Eu sempre recebo essa perguntinha aqui, nutre, banana engorda ou emagrece? Posso consumi-la com aveia e canela? Qual o melhor horário para consumi-la? Então eu resolvi tirar essa dúvida aqui nesse vídeo e no final eu vou te falar sobre uma curiosidade muito interessante da banana. Então fica comigo aqui até o final e vamos falar da banana, né? Pessoal, a banana é uma fruta bem acessível, não só quando a gente pensa do ponto de vista econômico, mas também de praticidade, afinal a gente consegue levar ela para qualquer lugar. Ela está ali na casquinha dela, então ela é bem prática, não precisa de armazenamento, resfriado, então dá para levar para qualquer lugar. A gente também tem uma diversidade de bananas, né? Especialmente nesse vídeo a gente vai falar da banana prata, que é a que eu tenho mais hábito de consumir, mas no geral as bananas não variam muito em sua composição nutricional. Então em uma porção de banana prata a gente vai ter cerca de 105 calorias, contando com 15 gramas de carboidratos e mais ou menos 2 gramas de fibras. Então basicamente a banana não fornece proteínas e nem gorduras, somente carboidratos e um pouquinho de fibras, né? Além dos micronutrientes como o potássio, que é muito famoso por auxiliar nas câimbras musculares, né? A gente precisa saber que a banana é uma fruta com um alto índice glicêmico, porque ela tem pouca fibra e é somente uma fonte de carboidrato, então ela acaba tendo esse índice um pouco mais alto. Então pessoal, o mais interessante quando a gente pensa no consumo da banana é tentar reduzir esse índice glicêmico dela. Nutri, como fazemos isso? Podemos acrescentar boas fontes de gordura, como uma porção de castanhas ou semente de chia. Também podemos optar por consumir a banana com uma fonte de proteínas, como o iogurte natural, ou até mesmo fazer uma vitamina, né? Com adição de leite. Ou a gente pode pensar em adicionar aveia, né? Que vai ser uma fonte de fibras junto com essa banana. E a dica principal que eu quero deixar pra vocês é consumir a banana com um pouquinho de canela, pessoal. Isso vai ajudar na sensibilidade à insulina, então é uma combinação muito inteligente para reduzir os níveis de insulina do seu sangue. E aí, gostaram da dica de hoje? Conta pra mim aqui nos comentários qual que é o seu tipo preferido de banana. Tá, né?